Estou passando por momentos de tribulações E em minha vida não vejo solução Estou sentindo que as notas da canção Não fazem sentido se o Senhor não está aqui Te peço apenas mais uma chance, ó Deus Pra te dizer o quanto errei E te pedir, Senhor, me dá outra chance, Pai Não quero viver Que Cristo viva em mim Pra que o mundo possa ver A Tua glória e o Teu poder Te peço, bom Pai O Teu querer em mim Usa-me agora como um vaso Um instrumento em Tuas mãos Te peço, ó Deus Às vezes passamos por momentos difíceis Acreditando que abandonar a Deus é a melhor escolha Mas uma coisa eu te digo, amigo Jesus te chama, Ele te convida Vem Te peço apenas mais uma chance, ó Deus Pra te dizer Pra te dizer O quanto errei E te pedir, Senhor E te pedir, Senhor Me dá outra chance, Pai Não quero viver Que Cristo viva em mim Pra que o mundo possa ver Pra que o mundo possa ver A Tua glória e o Teu poder Te peço, bom Pai E o Teu querer em mim Usa-me agora como um vaso Um instrumento em Tuas mãos Não quero viver Não quero viver Que Cristo viva em mim Pra que o mundo possa ver A Tua glória e o Teu poder Te peço, bom Pai Por Teu querer em mim Usa-me, Senhor Sou um vaso em Tuas mãos Um vaso em Tuas mãos A Tua glória e o Teu poder A Tua glória e o Teu poder Snoritatis O que você deseja